Olá de novo estamos de volta agora com as respostas o segundo teste que vocês fizeram Como atender clientes? Então vamos lá quem teve resultado com abaixo de 30 pontos sua habilidade para atender clientes é fraca cuidado parabéns pela sua sinceridade mas esse resultado demonstra que provavelmente você gosta do seu trabalho mas não foi devidamente preparado para assumi-lo ou a sua atividade profissional não corresponde ao seu perfil e interesses pessoais que pode acontecer também procure a partir desse teste da observação das situações do dia a dia principalmente da resposta das pessoas reconhecer as suas vulnerabilidades seus pontos fracos e elaborar um plano de ação visando a melhoria de sua atuação Então a gente não chega aqui um profissional pronto e acabado é importante que a gente receba alguns toques receba algumas informações e procure remoldar o nosso perfil adequar lógico não estou satisfeito aqui estou fazendo trabalho de forma insatisfatória porque não gosto desse trabalho não gosto desse lugar procura se readaptar ou se você acha não gosto daqui mas tem algumas deficiências e ir atrás de reparar suprir essas deficiências e ir atrás de reparar suprir essas deficiências e procuração profissional mais adaptado procure aprender com todas as experiências mesmo que sejam negativas evite repetir situações que promovam frustrações e comprometam a sua imagem se você deseja continuar trabalhando com atendimento ou ainda não pode mudar de atividade esforce para desenvolver pelo menos aquelas competências que sejam mais críticas para a satisfação do cliente e que impactarão em seu sucesso nessa atividade profissional Então busque ajuda e não desista pois só você é capaz de vencer esse desafio Na próxima classificação vão ser dadas algumas sugestões para o desenvolvimento pessoal e que poderão ser extremamente úteis para você também O mais importante é que você tenha a certeza de que sempre é possível desenvolver as competências que envolvem a excelência no atendimento ao cliente sejam elas tanto técnicas como emocionais Agora quem fez entre 31 e 40 pontos sua habilidade para atender o cliente é razoável você precisa porém desenvolver mais algumas competências em alguns aspectos suas atitudes em relação aos clientes ainda não são totalmente satisfatórias o primeiro passo é identificar os pontos de melhoria por meio de autoanálise da resposta das outras pessoas que trabalham com você e também dos próprios clientes procurar desenvolver as suas habilidades por meio de ações adequadas às suas necessidades como treinamento autoajuda de novo auto reflexão autoavaliação até alguma psicoterapia um aconselhamento e leituras relacionadas ao tema Se você fez entre 42 e 52 pontos a sua habilidade para atender clientes é bem desenvolvida parabéns você deve ter facilidade para desempenhar suas funções e para se relacionar com os outros de forma bem adequada e produtiva provavelmente deve ser reconhecido como alguém extremamente profissional e que gosta do que faz de qualquer forma seja humilde para admitir eventuais falhas que ela sempre a gente sempre acaba cometendo alguma falha de vez em quando e a humildade é boa para a gente aprender também e se você tem alguma dificuldade buscar a superação sendo melhor a cada dia Música 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 Música